A tarde vai com o mar Salgando e molhando o sol Não para de ter no ar letras feitas de estrelas Que aos poucos seguem nascer Com a escuridão acender O brilho de quem quer vê-la Meus olhos são como o mar Molhados cheios de sal Risos não tenho pra dar Tenho um mar de desamor Flor espinho de mulher Vem e vão como a maré Porto de alegria e dor Gosto de versar pro mar Que traz o bem e o mal Que é como meu cantar A tarde vai com o mar Salgando e molhando o sol Não para de ter no ar letras feitas de estrelas Que aos poucos seguem nascer Com a escuridão acender O brilho de quem quer vê-la Meus olhos são como o mar Molhados cheios são como o mar Molhados cheios de sal Porto de alegria e molhando o sol Gosto de versar pro mar Que traz o bem e o mal Que é como meu cantar Que é como meu cantar Obrigado 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 Obrigado